Olá, terceiro ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de inglês, terceiro ano, A e B, professora Fernanda Ramos, quarto bimestre. Bom, turma, hoje iremos iniciar a unidade 8, tá? Que vai falar sobre os números, tá? Nós iremos conhecer os números em inglês, de 1 até 60, tá? Aí tá falando sobre jogar bingo, tá? Então, abra o seu livro na página 87 e vamos ouvir o diálogo, tá? Vamos ouvir o diálogo, presta bem atenção, acompanhe aí no seu livro. Take it, too. I won a doll once. The bingo will start. Hey, guys. Pay attention to your cards. Letter I, number 18. I have it. Ok, então, eles estão aí brincando, né, de bingo, eles estão jogando bingo, né? Começa, o diálogo começa assim, eu amo bingo, e você, Rachel? Aí ela diz, eu também gosto, eu ganhei uma boneca uma vez. Aí, o homem que está lá falando, é, falando as pedras do bingo, ele diz assim, o bingo vai começar. Aí ela diz assim, ei, pessoal, prestem atenção em suas cartelas. Aí o homem diz, letra I, número 18. Aí ela fala, eu tenho, tá? Então, vamos à nossa atividade na página 88. Primeira questão, o que as crianças estão fazendo, tá? Você vai marcar um xizinho no quadradinho na resposta correta. O que as crianças estão fazendo? Número 2, quem ama jogar bingo? 3, o que o Rachel ganhou uma vez? Ela disse o que ela ganhou, lembra? E 4, quais são o número e a letra sorteados? Quais são o número e a letra sorteados? Tá? Então, vamos lá conferir a resposta. As crianças estão jogando bingo, tá? Então, você vai marcar um xiz, onde está escrito play bingo, jogando bingo. Número 2, quem ama jogar bingo é o David. Ele diz que ama jogar bingo. O que o Rachel ganhou uma vez? Ela ganhou uma doll, uma boneca. E número 4, quais são o número e a letra sorteados? Lembra qual é? É a letra I, número 18. Letter I, number 18. Tá? Então, você vai marcar a letra A. Bom, na página 89, você vai completar a sequência com os números que faltam, tá bom? Só isso que você vai fazer. Completar a sequência. Começa ali com 20, 21. Depois, você vai colocar o 22. Tá bom? Assim, você vai completando a sequência. Ok? Olha só. 20, 21, 22, 23, 24. Aí, você vai só completando. 28, 30, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 54, 55, 57 e 59. Então, tá aí, você vai completar a sequência com os números que faltam, tá? Vamos à nossa homework, a nossa tarefinha de casa, tá? O que você vai fazer? Na página 90, você vai ver qual é o tamanho delas, né? Qual é o tamanho das girafas, tá? Então, você vai lá na página 141 e vai recortar as girafas, tá? Da página 141 e colar na página 90. Você vai ver qual o tamanho do pescoço da girafa que a frase ali está mencionando, tá? Vamos lá? Bom, o primeiro quadrado diz assim, meu pescoço tem 16 centímetros. Então, você vai colocar a girafa que tem o pescoço com 16 centímetros. O próximo, meu pescoço tem 13 centímetros. E por último, meu pescoço tem 10 centímetros. Ok? Então, você vai colar a girafa de acordo com os centímetros que estão no pescoço dela, tá? Bom, então é isso. Turma, faça suas atividades, tá? Na próxima aula eu irei dar o visto, ok? Thank you. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.